A mulher, a búltera, os homens estavam ali para pedejar ela e Jesus falou assim, cadê os teus inimigos, os teus acusadores? Jesus falou, a tira primeira pedra é que não tem nenhum pecado. Ela falou, não estou mais aqui, então vai, não peques mais. E naquele momento, Deus falou comigo, a pessoa não me perdoou, ela não me entendeu. E há um mês na nossa vida que às vezes as pessoas não entendem o teu pecado. Às vezes você quer ser restaurado com Deus, mas a pessoa não entende que você está querendo mudar. Entendeu? Então, nem tudo sobre perdão, às vezes acontece da maneira que a gente planeja. Mas assim, realmente, eu me libertei daquilo. Então, para mim, foi uma experiência assim que, sabe, foi eu. Doeu, mas no final, quando você viu o resultado, nossa. Mas tive que falar, entendeu? Então, a parte mais difícil é você confessar o teu erro. É chegar, porque você vai pensar o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, entendeu? Mas quando a gente quer realmente estar no que está de grande, isso é o que é o que os outros fez. Mas na verdade, quando a gente compartilha com o irmão, o irmão aceita, ele está chegando justamente como o galmo. Ele está sendo impotente, eu esqueço dos pecados dele mesmo. Não, e o pior foi, o que aconteceu, essa pessoa não me perdoou. E o que aconteceu? Não me perdoou assim, não entendeu a mim. O que aconteceu? Depois ela fez uma coisa pior. Entendeu? Assim, eu perdoei ela. Entendeu? Porque Deus já tinha trabalhado em mim, já tinha me curado. E hoje essa pessoa fala para mim, eu não entendo, porque você me perdoou, de tudo que eu fiz, de tudo que eu falei para você. Mas é a questão da cura mesmo, tem outro, tem outro, tem outro. Você não vai ligar para o que os outros pensam. Já quem sabe o que Deus pensa, é Deus em você. Eu tinha uma amiga que me perdoou, porque eu tinha uma amiga que me perdoou, porque eu tinha uma amiga que me perdoou, e eu nunca tive o coragem de chegar até ele e falava. Porque também, isso não acontece, era mentira de viagem. A minha prima tem uma quadra de tênis com tinta fluorescente, que ela já tinha que ir na Disney, e eu não sabia que nada disso era verdade, seria descriável. E assim, eu comentava com uma outra amiga nossa, e a outra amiga também falava, é um bicho, é um bicho muito, não sei o que, e a gente tentava assim, mas assim, não era tentar, no amor, sabe, como você falou, de conversar, tentar pegar assim, na maldade, sabe, de você chegar e, tipo, ah, fica a guerra, não é mentira. Os amigos também não planejavam fazer isso, os do mundo, né, com a gente toda a igreja, e eu falei assim, e aí eu fui crescendo, e o nosso relacionamento, os mais três, nós crescemos juntos. Eu estudei com ela a vida toda, assim, com o seu futuro. Então, mais que eu vivi, desde segunda série até o meu estibular, a gente era vizinho e tal, mas tudo foi profundo, assim, de ser amigo mesmo. Assim, hoje, a gente está numa outra fase, assim, mas tem que ter um relacionamento de amizade, medo de ser um amigo amigo, e aí depois de muito tempo, eu conversando com um amigo agora, e depois de muito tempo, esse ano, ele falou assim, ah, eu tenho que, aí ele fala muito, né, ele fala, pera, deixa eu parar de falar, que uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim, poxa, você fala muito, você tem que falar menos, eu tenho que falar das pessoas. E aí eu achei que era tão legal, porque eu nunca tinha me falado isso. Aí eu pensei comigo, com uma amiga de nenhum tempo, eu falo com as pessoas, todo mundo conhece, ele fala muito, e eu não tenho que falar desse tempo. É, e aí eu comecei a repensar, assim, algumas, algumas amizades, relacionamentos, e assim, como eu, pelo menos, porque é essa característica, deixar de me aprofundar, ficar sempre na superficialidade, no, ah, amiga, conta aí, conversando, não que vocês tenham muito sincero, mas, se vocês chegarem e conhecerem quem é outra pessoa, e aí eu comecei a pensar, por que isso, né? E aí, entretanto, a gente falou, uma necessidade de ser aceito. Às vezes, pra você ser aceito, entre as pessoas, você ser o mais legal, você ser o mais divertido, né, poxa, eu gosto de estar ali, com piadas, voando, brincando, eu adoro isso, mas, assim, e não chegar no outro e falar, poxa, você não vai precisar de amor, e, ao mesmo tempo da liberdade, a pessoa falar isso pra você, e aí eu comecei a repensar, assim, nos meus relacionamentos, como que a gente, às vezes, fica superficial, né, fica só ali naquele quando, mas na hora de ser amigo, de ser irmão, de ser igreja, eu acho que sim, é o ser igreja, de você ter coragem de chegar e falar do erro do outro, mas já, não, olhando por cima, mas você olhar, assim, querendo ser o apoio da pessoa, assim, achei isso muito interessante mesmo, e uma atitude, assim, acho que todo mundo tem que aprender, porque é muito difícil de chegar a falar com o outro do erro dele, sem você chegar com uma atitude de julgamento, né, porque a hora também é apontar com a pessoa o erro, e disso você vai ser a pessoa realmente, acho que todo mundo, sinceramente, a pessoa vai entender que você não tá ali pra apontar mesmo, e a pessoa não está mais apressado pro ambiente, né, aquela coisa, né, ela, ela vai, 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 vai dividir o quê? Quando eu fiz, o que eu tentei, foi, Deus, eu vou, que Deus me focou assim, eu vou me humilhar para ele. O mesmo tempo que eu estou falando aqui sobre uma coisa dele, eu comecei a falar das minhas também, me humilhando, dizendo, eu sou meu, eu sou horrível, eu não estou aqui para te corrigir, eu não vejo isso aí. Quase que ele fala, mano, para, não estou aqui. Porque eu falava o tempo todo, ele falou, meu, estou aqui, eu te amo, não sei o quê. E depois que ele contou, eu falei, meu, eu tenho o meu saco, eu comecei a contar. E eu falei, meu, é a mesma coisa, por isso que eu estou do seu lado, não sei o quê. E uma coisa, só que um pastor me tocou muito, ele falou, quando alguém erra, o último lugar que a pessoa quer chegar e confessar é a igreja. Então, acho que isso é o principal da nossa aplicação de igreja. É, eu falo, eu não quero ser assim, pode ser que realmente esse pecado exista na igreja, mas que Deus me transforme, me faça um canal de perdão, e que as pessoas têm liberdade de conversar comigo, de contar, que eu saiba ser um homem do mundo, um homem do mundo. É, sabe, todos esses testemunhos que vocês compartilham, eles deixam bastante evidente aquilo que o pastor Ulisses falou sobre a gente sinalizar o reino aqui. Não sei que nem o Condor, que ele quer viver a experiência lá no alto da montanha, sabe, aquela experiência fantástica, sobrenatural, e, né, visões, o céu se abriu, tudo da pomba ali, né, mas a espiritualidade pé no chão, sabe. É quando o seu amigo lá, de um tempo bom, tá passando por um terreno, você ficar do lado dele e fazer isso mesmo, sabe, eu vou pro chão pra ficar do lado dele pra gente poder sair dessa junta. É, você lidar com a pessoa que você não teve problema, que você não teve alguma situação e perdoar, independente dela ter perdoado ou não, pela ter aceito ou perdão, mas você admitir que você errou, né, são, através dessas falas é que a gente sinaliza o reino. A gente não sinaliza o reino com mostrar que a gente ora, né, eu tenho que estar muito curiosa, porque eu tenho que contar, porque eu indico aqui, preciso contar, e tá gravando, né. Uma vez eu tava trabalhando lá em São Paulo, e na hora do almoço tinha um ambiente, assim, num lugar que é o quinoplex, que também tá aí, um lugar, né, que torna, e tal, e tal. E aí eu fomos, sai, então o pessoal é assim, executivo, tem uma galerinha bem arrumadinha e tal, e eu sentei, eu tava com muita fome, e assim, sabe, aquela coisa, eu preciso comer logo pra voltar logo, porque eu preciso acabar, eu preciso ir embora, eu preciso ir pro lugar, assim, vida louca. Mas aí depois eu parei e pensei, não, eu vou orar. Mas olha o que passa na minha cabeça, eu tava pensando em orar pra agradecer a gente, eu tava pensando em orar, porque aquilo seria um bom testemunho pras outras pessoas que verem orando. Engraçado isso, né. Como a gente cria uma justificativa, um argumento, tão estranho, né, das pessoas, até poderiam ligar, ou passar partido, mas olha como eu tava preocupada em sinalizar o reino com a minha atitude de oração na frente do cara. Eu fazia uma dessa também quando eu jogava, eu jogava futebol de campo, eu jogava futebol de campo, e até, olha que coisa de hora, eu decorei a ave Maria, porque eu rezava, o Pai Nosso é a ave Maria seguido, e eu tava pensando em jogar. E aí o Pai Nosso é o céu e, meu, sabe como é de futebol, né, bom de Itália, se ninguém entende de nada, ninguém se... Eu tava começando no jogo assim, e aí eu lembro que eu fazia assim, sabe como o Cacá faz, os caras fazem tipo aqui, ó, de pé, tipo, começando o jogo, os caras querem assim, ó. Aí o Júlio já fica com a gente preparar os caras fazendo aqui, ó. Eu fazia isso direto, meu Deus. Pois é, a gente acha... E deixam lá dos outros no jogo. É a hipótica dos caras. Absurdo, né? A gente acha, a gente muitas vezes esquece que o sinalizar o reino, não é através daquilo que a gente mostra pras outras pessoas, mas é quando a gente enfrenta as situações do dia a dia, é quando alguém te fecha no trânsito e você não xinga, você não se mete em confusão do trânsito por causa disso, é quando você é honesta, é quando as pessoas, o ambiente todo te propicia ser corrupto, e você não entra, não se deixa levar por isso. Isso vai ser diferente.